Somar o tempo da gente Preciso conduzir um tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo desenvolver no último momento Um tempo que refaz o que desfez O que recorre em todo o sentimento E muda no corpo outra vez Comento de querer Até o amor real em mim Doente Doente Prefiro então partir A tempo de poder A gente se desvestirá da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez o tempo vá Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Vou me encantar ao lado do teu Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei